E vocês se realizaram juntos? Vocês chegaram onde vocês queriam ou ainda falta? Você fala no power ou na vida? Não, na vida. Eu acredito que nós termos ultrapassado a pandemia foi algo surreal, né? Porque é muito difícil. Entrar num programa como esse, eu que tenho mais de 30 anos de carreira, nunca participei de um reality, sempre tive uma... Preservei demais a minha pessoa. Então, de uma maneira, vamos lá, a Albert, quando me conheceu, eu estava numa fase também artística, artisticamente falando, um pouco desacreditada de mim mesma. Ele me trouxe uma coisa, ele me viu cantando num bar, que eu estava cantando, parecia que eu estava cantando em cima de uma mesa, um barzinho assim, uma mesica, sabe? E ele me olhava de uma maneira que nunca nenhum homem, companheiro, me olhou. Que lindo! Com uma admiração. Com uma admiração, ele começou a chorar, me ouvindo cantar. E aquilo me emocionou. Falei, caramba, né? Será que ele é ator? Você pensa tudo, você está tão assim. Eu falei, caramba, ele está emocionado? O que é isso? Ele falou, meu, eu não vou descansar. Ele falou isso para mim, não foi naquele momento. Mas eu quero ver você crescer. Você merece. E eu achei aquilo tão bonito. Não era uma concorrência, não era uma pessoa que precisava de mim. Vai, artista tem dessa, né? A pessoa está comigo porque quer minha fama. Não, o cara é empresário. Outro planeta de ser humano, de vida, sabe? De cultura e tudo mais. Aqui alguns artistas também têm um ego tão alto, tão inflado, que eles acham que a pessoa está com ele ou está com ela porque ela é famosa. Pelo que ela tem. E não nunca pelo que ela é. Pelo que ela é, exato. Então, assim, desculpa, vai morrer não, vai morrer na praia. E eu estava até com vergonha, porque ele me acompanhou naquele show, um show lá na Zona Sul. Você sabe que eu vou em tudo, né? Eu vou no palácio, eu vou na favela. Meu negócio é o povo, eu gosto de cantar. Não tem essa. E ele foi. E aquilo me encantou. E ele se declarou. Ali para mim eu zerei a vida, né? Eu falei, puxa, a vida é uma pessoa que gosta de mim, pelo que eu sou e não pelo que eu estou. E começou esse momento. Então, eu acho que em termos de relacionamento, de afetividade, com todas as nossas diferenças, como ele mesmo pontuou e reconhece, ele validou tudo aquilo que eu já tinha zerado na vida de tipo, puxa, não valeu.